Quero convidar você que está aí me assistindo a entrar nesse poder de adoração junto comigo A chamar a presença do Senhor nesse dia maravilhoso Você se pôs de pé, então adore Ele comigo Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Diga isso a Ele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é Por mais caro entre milhares e milhares Declare isso Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Jei Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus